Com este vídeo vais saber tudo sobre os impostos nos criptomoedas em Portugal. Sabemos que vamos conseguir ajudar, porque em vídeos passados cumprimos a nossa promessa e ajudámos pessoas como tu a perceber tudo sobre o assunto que precisavam de saber. Em vez de demorares dias e dias a procurar toda a informação que precisas, em 8 minutos vais saber tudo. A única coisa que tens de fazer é ver este vídeo até ao final. Nós somos a desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direta ao assunto aqui por nós. Se achas que te vai ajudar, subscreve para não perderes futuros vídeos. As criptomoedas são uma forma de dinheiro digital, ativos sem valor em trínsito, mas que podes utilizar para fazer compras e investir. A principal diferença das criptomoedas face às moedas tradicionais, como o euro ou o dólar, é que não são emitidas por nenhum governo nem verificadas por um banco. Em vez disso, as criptomoedas são transferidas diretamente entre utilizadores, num sistema peer-to-peer, sem intermediários ou supervisão. Assim, é possível transferir fundos de A para B, em qualquer parte do mundo, sem precisar de confiar numa entidade terceira para executar essa tarefa. Mas como é que funcionam? Parte do segredo das criptomoedas está no nome. O termo crypto vem da utilização de criptação para verificar todas as transações e proteger as carteiras digitais. Este processo é importante porque as transações com criptomoedas existem apenas como entradas digitais numa base de dados online. Quando transferes fundos, é feito um registro num livro-razão digital, chamada Blockchain. E agora, o que é que é a Blockchain? Nada mais do que uma lista que contém todos os registros de movimentos, com a importante diferença de que esta forma de armazenar dados é descentralizada. Isto quer dizer que todos os utilizadores de uma dada criptomoeda armazenam uma parte da informação, mas cada pessoa só tem acesso completo aos seus dados. É o oposto do que acontece num banco, em que a informação está centralizada nos servidores da própria instituição. Basicamente, este é todo o conhecimento básico que precisas de saber. Claro que é muito mais complexo, mas o que queremos agora é entender é como funcionam os impostos nas criptomoedas. O nosso objetivo é que a tua pesquisa acabe com este vídeo e não precisas de procurar mais nada e mais lado nenhum. No final, comenta se conseguimos cumprir essa promessa. As criptomoedas podem entrar em duas grandes categorias no IRS. Ou entram na categoria B ou na G. Vamos começar pela categoria B. Fazem parte da categoria B os rendimentos decorrentes de qualquer atividade comercial, industrial, agrícola, silícola ou pecuária. Logo, são todos os rendimentos vindos de atividades empresariais e profissionais realizadas por contribuintes no regime simplificado. Ou seja, com rendimentos até 200 mil euros. Nesta categoria entram atividades como a mineração de criptomoedas ou a validação de transações criptoativos. A todos os rendimentos de atividades ligadas a criptomoedas, com exceção da mineração, só pagas impostos em 15% dos rendimentos. Portanto, se fizeres mil euros dessas atividades, só 150 euros é que vão pagar impostos. E os impostos que pagas são de acordo com o teu escalão do IRS. Neste exemplo, se estiveres num escalão que paga 50% de impostos, ias acabar a pagar 75 euros de imposto dos mil euros de rendimento. A mineração já segue uma regra completamente diferente. A mineração já paga impostos sobre 95% dos rendimentos. Portanto, se fizeres mil euros de rendimentos vindos da mineração, vais pagar impostos sobre 950 euros. Ou seja, no mesmo exemplo, se estiveres num escalão que paga 50%, acabas a pagar 475 euros em impostos em mil euros de rendimento. A mineração tem um coeficiente muito maior devido aos grandes impactos ambientais que implica. E assim, fechamos a categoria B. Vamos agora ver a categoria Q. A categoria Q resume-se às mais-valias que tens quando compras e vendes criptomoedas. Ou seja, se fizeres lucros a comprar e vender criptomoedas, pagas impostos. Mas nem tudo é mau. Existem duas condições. Se tiveres mais-valias em criptomoedas que tiveste num período inferior a um ano, pagas 28% de imposto. Caso não optes por um englobamento dos rendimentos. Mas, se vendes as criptomoedas que detens há mais de um ano, não pagas nenhum imposto. Portanto, compensa não fazer trading e segurar as posições que tens. É de notar que, relativamente à tributação de mais-valias diferentes a ativos detidos a menos de um ano, e se tiveres um rendimento coletável superior ao valor previsto para o último escalão de IRS, o englobamento das mais-valias é obrigatório. Ou seja, caso em 2023 tenhas um rendimento coletável superior a 78.834 euros, é aplicável às mais-valias uma taxa de 48%. Outro ponto. Estes impostos aplicam-se apenas à venda de criptoativos. Caso as tuas criptomoedas valorizem, mas não tenhas efetuado qualquer venda no ano, não tens nada a declarar às finanças. E também, não precisas declarar prejuízos em transações de criptomoedas. Contudo, se obtiveste um saldo negativo com a venda de criptomoedas, num determinado ano fiscal, é possível reportar esse saldo negativo nos 5 anos seguintes, para deduzi-lo de eventuais ganhos obtidos com a venda de criptomoedas nesses anos seguintes. Para isso, precisas-te englobar na categoria G no ano em que tiveste o saldo negativo e nos anos seguintes em que pretendes deduzir. Isto serve para reduzires a tributação a pagar em caso de ganhos nos anos futuros. Para fechar a categoria G e os impostos do IRS, tens de saber como declarar. A declaração do imposto sobre criptomoedas em Portugal é realizada através do anexo G, da declaração de IRS, que é o formulário que deves preencher caso tenhas tido ganhos de capital, incluindo aqueles obtidos com a venda de criptomoedas. Mas, mais perto da data, mais perto ali de Abril, vamos fazer um vídeo a explicar passo a passo como se preenche. Quando damos ou enviamos criptomoedas, também estamos sujeitos a pagar impostos. Há dois casos em que podemos pagar imposto de selo. O primeiro é o caso de transmissões gratuitas de criptoativos e há uma taxa de 10% de imposto de selo. Se, por exemplo, deres a um amigo teu criptomoedas num valor total de 1000€, o teu amigo deve pagar 100€ a título de imposto de selo. O segundo caso é o caso de comissões cobradas por serviços de intermediação de criptoativos. Nesta situação há uma taxa de 4% sobre o valor das comissões. Ou seja, se, por exemplo, um determinado broker de criptomoedas cobrar uma comissão de 10€, aí esse valor acresce um imposto de selo de 4%. O custo total para o cliente é assim 10€ ou 10,40€. Ou seja, 10€ e 40 cêntimos. Antes de pensares em mudar a tua remorada fiscal para não pagar impostos, o Governo pensou nisso primeiro. Se deixares de ser residente fiscal em Portugal, será imposto um imposto de saída de 28% sobre todos os criptoativos. Este imposto vai incidir da mesma forma como se tivesse ocorrido uma venda ou ganho de capital, com base na diferença entre o valor do mercado e o valor da aquisição. E para acabar o vídeo, tens de ficar a saber, por agora os NFTs foram excluídos de tributação, ou seja, não pagas impostos. E pronto, é tudo o que tenho para ti hoje. Espero ter conseguido cumprir a promessa que fiz. E se o vídeo foi-me de mais-valia, considera ver este próximo vídeo até ao fim. Se não achas que vai dar jeito para o futuro, então até ao próximo vídeo que dará.